Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a série de resolução de exame de matemática décima classe. Esse aqui é o exame de matemática 2018, ou seja, a primeira época. Então, para você não perder então as outras aulas que eu estou postando aqui semanalmente, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, terão o acompanhamento de uma sequência correta dessas aulas que facilitarão a sua aprendizagem. E eu sou Julio Momadi e vou sentar também de aprendizagem. Acompanhe. Exame de matemática 2018, décima classe. Então, estamos aqui na primeira época. Tudo bem? Temos aqui então a questão número 1. Calculo o valor da seguinte expressão. Essa expressão está aqui. Temos a expressão então raiz de 32 mais 5 vezes raiz quadrada aqui de 2 menos 4 vezes raiz quadrada aqui de 8 mais 2 vezes raiz quadrada aqui de 18. A primeira coisa a fazer é você tentar simplificar essa nossa expressão. Qual é a coisa pode simplificar? Veja que 32 não podemos escrever como sendo aqui então uma potência da base 2. Ou seja, esse 32 não eu posso escrever como sendo aqui 2 vezes 2 vezes 2. Aqui elevado a 2, elevado a 2, aqui elevado a 1. Aqui elevado a 1, mais 5 vezes raiz quadrada aqui de 2, menos 4 vezes raiz quadrada aqui de... Isso aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. Aqui elevado a 2, aqui elevado a 1. Aqui elevado a 1. Tudo bem? Mas, essa parte aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes... O que? 18 temos a coisa, não está? 9 vezes 2. Está baixando para fazer algumas simplificações básicas, verás que chegarão a manter um resultado correto. Tudo bem? Essa parte aqui é uma coisa a escrever como? Eu posso separar como é que está multiplicado. Eu posso separar escrevendo como raiz de 2, elevado a 2, vezes raiz quadrada aqui de 2, elevado a 2, vezes raiz quadrada aqui de 2, elevado a 1, que é uma coisa a não estar raiz quadrada aqui de 2. Mais 5 vezes raiz quadrada aqui de 2, menos 4 vezes... Aqui também eu posso separar como é que está multiplicado. Teremos aqui então raiz de 2, elevado a 2, vezes raiz quadrada aqui de 2. Que está somado aqui com 2 vezes... Essa parte aqui eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 9, vezes raiz quadrada aqui de 2. Tudo bem? Aqui em tapa a 30, simplificar e simplificar, teremos aqui no tal 2, vezes... Aqui também iremos simplificar, teremos aqui no tal 2, vezes raiz quadrada aqui de 2, mais... Aqui podemos manter 5 raiz quadrada aqui de 2, menos... Essa parte aqui também pode simplificar. Iremos cortar, cortar isso daqui, teremos aqui no tal 4, vezes raiz quadrada aqui de... Essa aqui saiu fora. Teremos aqui então, vezes 2, vezes raiz quadrada aqui de 2. Essa aqui ficou dentro. Mais 2 vezes... Essa parte aqui é igual a quanto? Aqui é igual a então, raiz quadrada de 9, igual a 3. Teremos aqui no tal 3, vezes raiz quadrada aqui de 2. Tudo bem? 2 vezes 2, igual a 4. Teremos aqui no tal 4, vezes raiz quadrada de 2, mais 5 vezes raiz quadrada aqui de 2. Tudo bem? Essa parte aqui teremos no tal 4 vezes, ou seja, menos 4 vezes 2, igual a menos 8, raiz quadrada aqui de 2, mais... Aqui teremos então, 2 vezes 3, igual a então, 6, raiz quadrada aqui de 2. Vem cá, temos aqui raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, aqui também raiz quadrada de 2. Isso aqui você pode considerar como sendo aqui variável. O que você pode fazer então, teremos manter essa parte aqui comum, entre essas expressões. Teremos aqui no tal raiz quadrada aqui de 2. E bastarem então, fazermos então, essas operações usando esses aqui. Tudo bem? 4 mais 5 é igual a 9. 9 menos 8 é igual a quanto? É igual a 1. E 1 mais 6, isso aqui é igual a 7. Teremos aqui no tal, aqui o 7. Ou seja, 7 vezes raiz quadrada de 2 é o resultado final que tem essa nossa operação. Tudo bem? É assim que você pode resolver esse número 1. Vamos para a questão número 2. Queixão número 2 temos. Observe a figura e determine o valor de x. Temos aqui o valor de x. Não é que essa figura que observa muito bem, esse aqui é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E essa informação é muito importante para resolvermos essa questão. Mas como ansejo de? Acompanhe. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. O que você pode fazer é que esse marcado desse ângulo aqui interno, teremos aqui o x grau, mais 87 aqui grau, mais 105 aqui grau, mais 96 grau, isso aqui deve ser igual a 360 graus. Tudo bem? Se nós realizamos a soma entre 87 mais 115 e mais 96, iremos encontrar aqui 288 grau, mais x, sendo igual a 360 grau. Tudo bem? Bastante a passar esse daqui para esse outro membro aqui, passando a negativo, teremos aqui então x grau, será igual a 360 graus, menos 288 graus. Então x grau será igual a 360 menos 288, isso aqui será igual a? Isso aqui será igual a 72 graus. Aqui 72. Aqui também teremos aqui então 72. Então basta você fazer então a soma desses ângulos internos aqui, e teremos aqui então 360 graus. Fácil aumentar até esse, 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 teremos aqui 360 graus. Temos a questão número 3. É uma questão que repara apenas sua simples interpretação. Temos aqui entre 3 laranjas e 5 doces, custa 25 meticais. 2 laranjas e 3 doces custam 16 meticais. Quanto custa cada laranja e cada doces? Temos aqui nota B. Use a variável x e y para representar laranja e doces respectivamente. Tudo bem? Temos aqui x, que representará o que? Representará então laranja. X aqui vai ter que representar laranja. E temos aqui y, que vai representar então doces. Tudo bem? A questão disse por seguinte, 3 laranjas e 5 doces custam 25 meticais. Teremos aqui entre 3 laranjas, que é x, mais 5 doces, ou seja, 5 e y, será igual a 25 meticais. E 2 laranjas e 3 doces, temos aqui entre 2 laranjas, que é x, mais 3 doces, 3 y, desse custa aqui entre 16 meticais. Veja que nós caímos aqui num sistema de primeiro grado e duas incognitas. O que nós podemos fazer aqui é resolver um primeiro daqui de substituição. Teremos aqui entre o x isolado, isso aqui será igual a 16, menos, menos, isso aqui então, isso aqui passar para o som do membro, que passarão estar negativo, menos 3y, teremos aqui então 3y, dividido por esse 2 daqui. Temos aqui então o 2 daqui, passou aqui também, dividindo. Basta então elevar tudo isso aqui que é x, substituir no lugar de x, nossa primeira equação. Teremos aqui então 3 vezes, 16, menos 3y, tudo isso aqui está entre parênteses, dividido aqui por 2, somado aqui com 5y, sendo igual aqui a 25. O que é que eu fiz? Apenas elevar essa expressão aqui, substituir no lugar de x, nessa nossa primeira equação. Então esse 3 irá multiplicar com esse 16, e por isso aí também irá multiplicar com esse 3. Teremos aqui 3 vezes 16, isso aqui é igual a 48, teremos aqui então 48, menos, 3 vezes então 3y, isso aqui é igual a 9y, que divide aqui por 2. Aqui está somado com 5y, sendo igual aqui a 25. Tudo bem? Como temos aqui então o 2 no denominador, o que eu posso fazer aqui é multiplicar toda essa equação aqui que está por 2, para aproveitar aqui e eliminar esse 2. Teremos aqui, então irem multiplicar aqui por 2, isso aqui entre parênteses. Aqui também irem multiplicar aqui por 2, aqui também irem multiplicar aqui por 2. Esses 2 com esses 2 aqui, eu cortarei aqui, teremos aqui então 48, menos 9y, 2 vezes 5, isso aqui é igual então a mais 10y, 100 igual aqui 25 vezes 2, isso aqui é igual então a 50. Tudo bem? Menos 9y mais 10, isso aqui é igual então a 1y, teremos aqui y, isso aqui será igual a quanto? A 50, essa aqui passará para esse outro membro aqui que está negativo, teremos aqui que está menos 48, isso implica que o y será igual aqui a 2. Tudo bem? Como o y não é igual a 2, então eu vou passar a escolher qualquer uma das equações aqui que substituir o valor de y e esse 2, para encontrarmos aqui o valor de x. Eu irei levar essa nossa primeira equação aqui, substituir o valor de y nessa nossa equação para encontrarmos aqui o valor de x. Teremos aqui então 3 vezes x mais 5 vezes y, y como é 2, teremos aqui então 5 vezes 2, 100 igual aqui a 25. Temos aqui então 3x, 5 vezes 2, isso aqui é igual a 10, esse 10 passará para esse outro membro aqui então negativo, teremos aqui então 25 menos 10, ou seja, 3x será igual a 25 menos 10, isso aqui é igual a 15, então x será igual, esse aqui passará para esse outro membro aqui dividindo, teremos aqui da 15 que divide por 3, isso aqui é igual então a 5. Então teremos aqui quanto então? Isso aqui será igual a x e y, e aí temos aqui x e y, ou seja, x representa aqui então laranjas, e y aqui representa doces. Teremos aqui, temos aqui 5 laranjas, e teremos então 2 doces, temos aqui então 2 doces. É assim como você pode resolver esse tipo de problema, tudo bem? Questão número 4 temos, considera a figura, essa figura está aqui, a linha A tem o determinado domínio da função de g de x. O g de x é mais ou menos isso daqui, então o domínio de qualquer uma função, você terá que fazer o seguinte, baixe então olhar essa função que esse daqui é g de x, onde é que essa função, se você fazer uma reflexão daqui, onde é que essa função estava a encontrar esse eixo aqui de y. Se eu fazer uma reflexão aqui, mais ou menos assim, irá dizer que começa quem está no zero, mas o zero não chega, porque essa função aqui nunca vai cruzar, esse eixo aqui de y. Isso implica que o domínio então começa quem está no zero, só seguir a quem está até aqui no mais infinito. Ou seja, o domínio de g de x será igual aqui a zero, então ela aberta no zero, até aqui no mais infinito. Se o zero é positivo até no mais infinito, isso aqui é a mesma coisa de dizer que é igual ao conjunto de números reais positivo. Tudo bem? Na linha B temos para que valor de x, f de x é crescente. f de x é essa função daqui, essa daqui que é de segundo grau. Essa função aqui é decrescente, aonde? Do 1 até no mais infinito. Ou seja, daqui para aqui, f de x crescendo mais infinito até no 1, f de x crescendo, está de 1 até no mais infinito, ela aqui está a decrescer. Teremos aqui então essa função aqui, ela então é decrescente, posso responder mais ou menos aqui, está a linha B. Ela é decrescente aqui de 1 aberto, porque não pode incluir esse valor de 1, porque 1 é onde a função está aqui para o que não está a crescer. Até aqui então no mais infinito. Essa função aqui está a crescente. Na linha C temos qual é o zero da função g de x? O g de x é esse daqui. O zero da função é onde corta esse gráfico que está no valor de x. Temos esse valor de x daqui, então. Esse gráfico cortou onde? Cortou aqui então no 1. Ou seja, a linha C, teremos aqui então zero dessa função, zeros, zero, que é apenas o técnico zero, será igual então x, sendo igual aqui a 1. Zero da função dessa linha C é igual então a 1. A linha D termina a expressão elétrica de f de x. A expressão elétrica é uma função que foi usada, ou seja, uma equação que foi usada para construir esse gráfico de f de x. Para encontrar a expressão elétrica de uma função de segundo grau, é muito simples. Basta então olhar no gráfico e encontrar mais raízes e valor de c. O valor de c é onde eu corto esse gráfico então no eixo aí de y. Tudo bem? Tá? Acompanhe. Nós podemos considerar o quê? Veja para o seguinte. Raiz dessa função que é f de x é igual a 1 também, teremos então x1 é igual a 1 e x2 é igual a 1. Ou seja, x1 é igual a x2, isso aqui será igual então a 1. Tudo bem? E o valor de c é onde eu corto esse eixo aqui de y, esse eixo aqui de y, nesse ponto aqui onde eu corto o gráfico. Teremos aqui o valor de c, essas são informações importantes aqui para terminar a expressão elétrica, é igual a então a menos 1. Tudo bem? Considerando essas nossas informações aqui, teremos o seguinte. A forma canônica de uma função de segundo grau é por seguinte. É f de x é igual a ax ao quadrado mais b de x mais c. Da baixa nós encontramos então o parâmetro a, b, c. Nós iremos encontrar em tal expressão elétrica dessa nossa função. Considere que o produto da raiz de uma função de segundo grau é dado por seguinte. x1 vezes x2, isso aqui é igual a c que divide por a. E a soma dessas raízes também é dada aqui por seguinte. E x1 mais x2 é igual a então menos b que divide aqui por a. O produto dessas raízes é dado aqui como? É dado aqui por 1 vezes 1. Como x1 é igual a 1, x2 é igual a 1 vezes 1. Cento é igual a que a c, o c é igual a quanto? O c aqui é igual a, temos aqui menos 1. Temos aqui menos 1, que divide aqui por a. 1 vezes 1 é igual a 1, cento é igual a quanto? Esse a para a estrada passamos aqui, esse a parece outro membro aqui, teremos aqui então a, ou seja, a vezes 1. Aqui ficaremos então com menos 1, teremos aqui então menos 1. E a será igual então a menos 1. Tudo bem? O aditema aqui cento é igual a menos 1. Diz-se que a soma dessas raízes será igual então a menos b que divide por a. A soma aqui é 1 mais 1 com a raiz de x1 é igual a 1 e x2 é igual a 1. Teremos 1 mais 1, cento é igual a aqui a menos b. Nós queremos encontrar a quinta variável b. Teremos aqui então menos b, o a e a encontramos igual então a menos 1. Temos aqui menos 1. Essa sequência que irá cortar aqui ficará então o b positivo, ou seja, o b é igual a aqui a 1 mais 1 é igual a 2. Então temos aqui então a forma canônica f de x, cento é igual a o e igual a menos 1, teremos aqui então menos 1. Essa aqui é a forma canônica dessa nossa função aqui do segundo grau. Número 5 vem aqui e resolva. Temos então x elevado a 4 menos 256, cento é igual a aqui a 0. Nessa equação bicuadrada o que você pode fazer aí é, passa isso daqui então, passa para este membro aqui em tal positivo, teremos então x elevado a 4, cento é igual a 256. Logo, esse daqui terá que passar para esse outro membro aqui, passará a teremos x igual a mais ou menos, isso aqui se deverá de índice desse radical, teremos então 4 e 256 dentro desse radical. 256 é a mesma coisa, escrevemos então 2 elevado aqui a 8. 2 elevado a 8 é a mesma coisa, escrevemos 2 vezes 2 elevado a 4, aqui também é 4. Então teremos aqui então x, será igual a mais ou menos, raiz de índice aqui 4, aqui dentro do radical teremos 2 elevado a 4 vezes 2 elevado aqui a 4. Tudo bem? Com esse daqui teremos que cortar e isso com isso aqui também teremos que cortar. Ficaremos então com 2 vezes 2, então x é igual a mais ou menos 4. 2 vezes 2 é igual a 4. Solução para essa nossa equação aqui teremos aí então, menos 4 e 4. É assim como você pode resolver este tipo de equação aqui, biquadrática. Na linha B temos então uma equação quadrática, temos então x elevado a 2, menos 6x, menos 7, menor do que 0. Para resolver essa equação quadrática, a primeira coisa que nós temos que fazer é levarmos essa mesma equação e igualarmos a 0. Para nós encontrarmos então a raiz dessa mesma equação e depois teremos que fazer então o estudo de sinal para encontrarmos essa solução. Tudo bem? Acompanhe. Tudo bem? A primeira coisa a fazer nessa nossa equação quadrática é colocarmos tudo isso aqui a 0 para encontrarmos a raiz e depois estudaremos então o sinal dessa nossa equação. Temos que regular isso aqui a 0. Teremos então x elevado a 2, menos 6x, menos 7, isso aqui é igual a 0. Então o valor de a é igual a 1, o valor de b será igual a menos 6 e o valor de c é igual a menos 7. Tudo bem? Então teremos aqui então o delta, 100 igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então o delta, teremos aqui então menos 6, tudo isso aqui é igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de a é 1, vezes 1, vezes o c aqui então é menos 7. Então o delta, teremos aqui então menos 6 ao quadrado, menos 6 tudo isso aqui ao quadrado é igual a 36. 36, então menos vezes menos, isso aqui é igual a mais, 4 vezes 7, isso aqui é igual a 38 e 28 mais 36, teremos aqui delta como sendo aqui igual a 64. Teremos aqui então x, teremos aqui então x, será igual a menos b, mais a menos raiz quadrada aqui de delta, dividido isso aqui então por 2 vezes a, x, será igual a menos, como temos aqui menos b que temos menos, fica então a 6, mais a menos raiz quadrada aqui de o que é de 64. Como delta é igual a 64, teremos aqui entre 64, que dividido então por 2 vezes a, 2 vezes a é 1, tudo bem? x é igual a 6, mais a menos, para a gente igual a 64 é igual a 8, que divide por 2. Então nós podemos separar aqui em 2 raiz, x1, 8 mais 6, que divide por 2, e x2 será igual a 8 menos, a 6 menos 8, que divide então por 2. 8 mais 6 é igual a 14, 14 que divide por 2, isso aqui é igual a 7, então 6 menos 8, isso aqui é igual a menos 2, menos 2 que divide por 2, isso aqui teremos aqui então menos 1. Ou seja, x1 é igual a 7, e x2 é igual a menos 1. Para nós fazermos então, deixa eu ensinar dessa nossa ineguação aqui quadrática, podemos fazer mais ou menos assim, iremos isso aqui, isso aqui de x. Como essa ineguação aqui, temos aqui então 1 positivo, então a concavidade aqui terá de estar voltado para cima. Aqui será igual a menos 1, e aqui será exatamente então o 7. Quero aqui menor do que 0, menor do que 0 são valores então negativos. Aqui a função é negativa, aqui essa função então aqui é positiva, mais ou menos aqui então é positiva. O valor negativo está entre aqui, tudo bem? Então x pertence no intervalo de menos 1 aberto, como nós está incluído esse menos 1, até aqui no 7. Nós está incluído por quê? Por quê? Porque aqui é apenas o menor, se fosse menor ou igual, iremos incluir então esse menos 1, aqui teremos o intervalo fechado. É assim como você pode resolver as ineguações quadráticas. Essa aqui é a solução, tudo bem? Questão número 6 temos, considera a equação. A equação é x elevado ao quadrado, menos 5x, mais m, mais 4, sendo igual a que é zero. Na linha A temos, resolve a equação para m sendo igual a que é a menos 4. Na linha A, o m sendo igual a que é a menos 4. Bastaria então levar esse menos 4, se postarmos nessa nossa equação aqui e resolvermos. Teremos então x elevado ao quadrado, menos 5x. Nessa colocada de m teremos então menos 4, mais 4, sendo igual a que é a zero. E esse aqui é esse número simétrico que teremos que cortar, então teremos então x elevado ao quadrado, menos 5x, sendo igual a que é a zero. Essa parte aqui nós podemos reescrever como sendo x vezes x, menos 5x, sendo igual a que é a zero. Veja que nós temos aqui ainda termos como, temos aqui então x, aqui temos x. O que nós podemos fazer é fatorar. Como é que fica essa fatoração? Para antes isolarmos esse x, teremos aqui tal x, entre parênteses, aqui apenas ficamos com x, menos, então ficamos então com 5. Teremos aqui tal 5, sendo igual a que é a zero. O produto entre dois termos em que o resultado é igual a zero, isso significa que esse termo aqui deve ser igual a zero, ou esse termo aqui então deve ser igual a zero. Como assim, Julio, teremos então x é igual a que é a zero, ou x menos 5 deve ser igual a que é a zero. Baixando a passar esse 5, parece outro membro que teremos aqui então x, sendo igual a que é a 5. Tudo bem? Solução para essa nossa equação, teremos aí então zero e 5. Na linha B temos determinado de m, de modo que a equação não tenha raízes. Para que uma equação quadrada que não tenha raízes reais, isso implica que o delta deve ser então menor do que zero, ou seja, esse delta ainda é negativo. Tudo bem? Acompanhe. Para que uma equação quadrada que não tenha raízes, isso implica que o delta deve ser então menor aqui do que zero, ou seja, delta negativo. Então teremos aqui delta 100 igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui deve ser então menor do que zero. Temos aqui então o B dessa equação paramétrica igual a menos 5. Teremos aqui menos 5, podemos colocar aqui menos 5, tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A é igual a 1, Temos aqui A1 vezes o C é toda essa parte daqui. Teremos aqui então m mais 4, deve ser então menor do que zero. Para que essa equação aqui não tenha raízes reais. Tudo bem? Menos 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, então menos 4 vezes m, teremos aqui então menos 4m, e menos 4 vezes mais 4, teremos então menos 16. Cento aqui menor do que zero. 25 menos 16 é igual a 9, teremos aqui então 9. Podemos passar isso aqui para essa outra membro, que teremos aqui então menor do que 4m. Ou seja, o m será aqui então maior do que 9, que divide aqui por 4. Solução para essa nossa equação quadrada, que eu não posso representar a forma de intervalo, teremos aqui então, podemos traçar com uma reta aqui de x, aqui é 9 que divide por 4, como disse que deve ser então maior, maior é mais ou menos assim. Então teremos aqui então a solução é, a partir desse intervalo aqui de, 9 que divide então por 4, até no mais infinito. Tudo bem? Questão número 7, considera o diagrama que representa 200 alunos de uma certa escola, que estuda disciplina de língua portuguesa, representando pela letra P, inglesa, e, e é de matemática, representando aquela letra aqui então M. Temos esse nosso diagrama aqui, as perguntas é, quantos alunos que estuda matemática, a linha A, B, somente português, a linha C? O que você pode fazer nesse número, é observar esse diagrama de V, e em seguida, então a parte de responder, a linha A, B, C. Tudo bem? Mas como é que nós podemos fazer isso, Juli? Acompanhe. Na linha A tem um aluno que estuda matemática, não apenas, ou somente, veja aqui, disseram aqui então matemática, não somente matemática, matemática, aluno que estuda matemática, é esse conjunto, esse daqui, está vendo? Esse conjunto de matemática, então teremos então aqui, esse conjunto aqui, todo esse aluno que está dentro desse conjunto aqui, são considerados. Acompanhe. Aluno que estuda aqui matemática, teremos aí então 30, temos aqui 30, temos então 30, mais, temos então 10, podemos considerar aqui 10, mais, aqui temos 25, 25, temos aqui então 50, 50, são somente esses aqui, isso aqui será igual a quanto? Basta somar esse número aqui, vamos encontrar no que estuda matemática, temos 30 mais 10, igual a 40, 40 mais 50, isso aqui é igual a 90, 90 mais esse 25, teremos então 115, 115 alunos estudam então matemática, tudo bem? Essa é a linha A, na linha B temos aí então, somente português, aluno que estuda somente português, somente essa parte daqui, português está aqui, lembrando pela letra P, essa parte aqui apenas, se fosse português, temos então considerado todo esse elemento, mas aqui vem somente português, então são 40 alunos, temos aqui 20 alunos que estudam português, são aqui 40, tudo bem? Então a linha C, nenhuma dessa disciplina, nenhuma dessa disciplina, basta somarmos todos esses conjuntos, incluindo esse x que está aqui ao lado, aluno que não estuda nenhuma dessa disciplina, está aqui, que é essa parte aqui, como o universo desse conjunto aqui, são 200 alunos, que está aqui 200 alunos, então nós podemos somar todos esses elementos aqui, igual a aumentar 200, isso fica como, teremos aqui 30, mais, temos aqui 10, 10 que está aqui, mais, temos aqui então 40, 40 está aqui, mais 25, 25 que está aqui, mais 50, temos aqui então mais 50, mais esse 15 que está aqui, 15 que está aqui, e mais 20, mais 20, incluindo com esse x, mais x, isso que deve ser igual aqui a 200, porque aluno que não estuda nenhuma das disciplinas, é esse x que está aqui, tudo bem? baixar a pena somar tudo isso aqui, teremos aqui então 190, mais x, 100 igual aqui a 200, temos que passar esse 190, para esse outro membro aqui, então irá aqui então negativo, teremos então x, 100 igual a 200, menos 190, o x será igual a 10, ou seja, aluno que não estuda nenhuma dessa disciplina, são aqui então 10 alunos, essa aqui é a nossa linha C, questão número 8 temos, o gráfico mostra a quantidade de jornais vendidos, diariamente em uma livraria, temos esse nosso gráfico, pergunta até a linha A, temos qual é a moda, e a linha B, temos aqui então, calcula a média artimática dos jornais vendidos, analisando bem esse gráfico, temos aqui savana, notícia, imparcial, medical, e por último temos então a bola, veja que a moda é o número mais repetido, então nesse gráfico, a moda vamos considerar então, o gráfico mais alto, temos aqui notícia, como sendo aqui então o gráfico mais alto, isso implica que a nossa moda aqui, para essa nossa linha aqui, será igual aqui a 25, moda é igual a 25, como esse gráfico aqui está mais ou menos aqui, então a linha B temos, calcula a média artimática, a média artimática, é a soma de todos os dados, e dividida pela mesma quantidade, tudo bem, teremos aqui então a média artimática, que é reprimida pela série daqui x, com o tracinho aqui em cima, será igual, a soma de todos os números, e dividida pela mesma quantidade, a quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, são aqui então 5, e a soma desses números são quais, temos aqui, repara que savana é 10, podemos colocar aqui então 10, aqui notícia temos então 25, vamos colocar aqui então mais 25, mais, em parcela temos aqui então 5, mais 5, meticar temos aqui então 15, podemos colocar aqui então 15 meticar, mais a bola temos então 20, tiramos aqui a bola aqui 20, tudo isso aqui está dividido aqui em pó por 5, que é a quantidade de jornais, vendido nessa nossa livraria, tudo bem, 25 mais 5, isso aqui é igual a 30, 30 mais 20 será igual a 50, 50 mais 10 é igual a 60, 60 mais 5, teremos aqui então, então a soma de tudo isso aqui é igual a 65, teremos então x é igual, 75, que divide aqui por 5, 75 que divide por 5, isso aqui será igual a 15, então 15 é a média aritmética do jornal vendido, chegamos ao fim dessa resolução, partilhe esse conteúdo com os amigos, familiares, tudo bem, inscreva-se aqui no canal para não perder aí as próximas aulas, então até a próxima aula, bons estudos!